Respira Tem que parar o arco Ou tirar o arco Sem a claridade Que ela está aqui Todo mundo respira e não vai vir para o arco não Claudio Continua Tá vendo? Clarineta e saxofone soprano Ouvindo as cordas e ouvindo o órgão Trompete Contralto O recheio tem que ser menos do que Isso Tenor Ouvindo as cordas Pelo baixo Desce Desce Começa a cantar sem força Cantando o arco está do teu lado Primeiro verso A orquestra continua Segura um pouquinho Segura Segura Deixa a costa de casa Estão tomando o versinho Senhor, dá pra cá, pois Tá bom? Ó Entra no normal Ó Deus bendito Sou o perigo Mája caminho pelo Deus em si Quando chega a sol desse mundo É o momento de crescer Tá bom? Vamos, começa Com Rosa Estない Forte Amém Me 1 Santo Amém. 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 Amém.